Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Padre Superior Regional SVD, Johanes Subangapun SVD, lamenta decisão Tribunal OECUSI, nebe-ha sai carta notificação, mais bela e reconhecimento, Rússi Arcebispo. Lamentação, Padre Joanes Subangapun SVD, e Aeroporto Internacional Nicolau Lobato Dili, sexta semana, relaciona com carta notificação Tribunal Distrital OECUSI, nebe-notifica, nianudar sacinba caso pedofilia, no pornografia infantil, nebe-akontese, ea uma mahon topo hones. Bispu bispo latene. Bispu latene. Tiro-nós-nós-nós? Tiro-nós-nós. Tenki-lós, tenki-lós bispo. Katakne, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL